É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra 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 E aí, DJ C4 Colecionador de xereca É na Pepeca, tá? Os amigos que tão de glock rajado Os amigos que tão de fura lato Os amigos que tão de glock rajado Sarra, 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 sarra Vai, sarra, nós safado Sarra, 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 vai Sarra, nós safado As caras de safada empina essa bunda aí, então vai novinha fazer a posição Desce com o pacotão, fica com o pacotão Desce com o pacotão, com a riba no chão, vai com a riba no chão Desce com o pacotão, fica com o pacotão Desce com o pacotão, com a riba no chão, vai com a riba no chão Os amigos que tão de glock rajado, os amigos que tão de fura lata Os amigos que tão de glock rajado Sarra, 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 vai, sarra, mais safada Sarra, 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 vai, sarra, mais safada Sarra, 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 vai, sarra, mais safada As caras de safada empina essa bunda aí, então vai novinha fazer a posição Desce com o pacotão, fica com o pacotão Desce com o pacotão, com a riba no chão, vai com a riba no chão Desce com o pacotão, fica com o pacotão Desce com o pacotão, com a riba no chão, vai com a riba no chão Desce com o pacotão, fica com o pacotão Desce com o pacotão, com a riba no chão, vai com a riba no chão A CIDADE NO BRASIL